Feliz dia do... E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei pra vocês tudo sobre o Big Cueio. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, o Big Cueio, ele é um Coeurorapods. O interessante é que o nome da espécie é baseado no nome dele mesmo, né? Tipo, não é todo o alien que funciona assim, mas no caso do Big Cueio é essa vibe. Do planeta Anurtelechnia. Sim, ele é do mesmo planeta aí do Telewolf, que é um alien que eu já fiz um vídeo aí falando tudo sobre ele. Se você não viu, clica aí no card. E ele é um fornalha da Amino, que eu tenho uma série aqui do meu canal que eu falo tudo sobre os fornalhas da Amino. Então, vamos lá. Começando aqui pela aparência, o Big Cueio. Ele é uma lebre humanoide bípera e sim, ele tem o nome de Cueio, só que ele parece uma lebre. É curioso isso. Isso é pura ironia! O seu físico é exemplar. Ele possui cintos espalhados em seu braço direito. Usa uma camisa de manga comprida, verde e claro em seu pescoço. Há uma gola preta que segue uma listra também preta e segue até uma calça da mesma cor. Ele utiliza luvas pretas da mesma cor que a calça e a lista de sua roupa. O símbolo do Omnitrix está localizado um pouco acima de sua mão, talvez no pulso. E temos aí, galera, um redesign feito pelo Low, né? Que é um dos caras que faz os designs do Destiny Heroes, né? Inclusive, ele fez aí os redesigns também do Telewolf, né? Temos isso aí, a referência a Rick Morin, né? O portal verdão aí do Rick Morin. E o outro que tem um portal de cor azul basicão, né? Tá bem da hora, né? Essa aparência aí dele e tudo mais. Tipo, ele dá uma aerodinâmica mais pro Big Quail aí, por causa que ele tem poder de velocidade, né? Essas coisas. A gente vê que ele tá com expressão mais serion, né? Tá mais magro. Eu gostei bastante dessa aparência. Mas como é que vocês preferem a aparência dele original ou esse redesign aí do Low? Como poderes e habilidades, ele tem aí a manipulação de mana, ou manocinese. O Big Quail, ele é capaz de gerar, moldar e manipular o mana para uma ampla variedade de fins, podendo criar objetos, incluindo plataformas, campos de força e etc. Pelo fato do mana estar presente em todos os seres vivos, ele é capaz de detectar vida. O Big Quail, ele pode fazer muito mais do que o citado acima, como manipular explosões, gerar luz, revisão de calor, clarividência, voo através de mana ou de magia em si, invocação e dissipação de objetos, reparação de objetos, radioestesia, telepatia, telecinese, teletransporte, manipular a realidade, ilusionismo, regeneração celular instantânea e armamento mágico poderosíssimo. Quando ele utilizar sua mana ou cinese, ele ganha uma aura azul em seu corpo. A sua mana também é azul. E um fato curioso aqui, tipo assim, a gente sabe que na lore original, né? Na série original, a mana da Gwen era azul porque ela era inexperiente, né? Só que no caso do Big Quail, na lore da Amino, não é assim. Pra algumas espécies, mantém essa regra, assim, de a mana azul é porque é inexperiente. Mas no caso do Big Quail, não. Em relação à biologia estética e propriedades místicas, isso não se aplica. O Big Quail, se ele quisesse, ele poderia até mudar mesmo a cor da sua mana. Como atributos físicos, ele não tem limites em velocidade, sendo ela além do absoluto, além do máximo, além do que é perfeito e muito além do que é limites. Ele pode ultrapassar um teletransporte absoluto. O mesmo ocorre além do que é real, podendo ser rápido nesse nível mesmo. Uma alusão ou ilusão em que ele é lento. Ele é tão monstro que a sua speed não pode ser distorcida, por exemplo. Não sei que prever movimentos rápidos. Não conseguirá prever os movimentos do Big Quail. O Big Quail, ele também tem uma força estrondosa. Sua personalidade, às vezes, dá muita atenção para as lutas. Tendo em mente que o Big Quail tem uma personalidade complicada e bem discreta, é porque, para quem não sabe, ele é baseado no Cueio, né? No Cueio, aquele desenho lá do Gato Galáctico. A força do Big Quail é tanta que é o suficiente para ele destraçalhar 15 tanques de guerra em segundos. O mesmo dá atenção à luta, sim. Mas seus instantes de luta sempre são ativados quando ele vê algo ruim que ele acha errado acontecendo com alguém. Por exemplo, ele fica muito mais voraz quando alguém faz outro alguém sofrer. E essa força é para que ele acabe com uma tamanha situação. O Big Quail, ele testa a sua resistência ao máximo. Seu sentimento são feitos de silício e carbono. Uma liga poderosíssima. O Big Quail, ele testa a sua resistência, os prendendo fortemente em seu braço. Isso causa muita dor imensa, mas o mesmo aguenta porque ele é muito macho. Sou muito macho! O Big Quail, ele também é capaz de dar saltos altíssimos, igual ao Crash Hoker, que é a fusão do Crash Hoker com o Shock Squad. E assim como o Saltitão de apenas um show, na maioria dos casos, o Big Quail, ele fica saltitando ao invés de andar. Ele pode andar, só que ele prefere ficar saltitando. Transformação. O Big Quail, ele pode transformar-se em uma lebre comum. E de lebre comum, transformar-se em um estado original. É um avai bem parecido com o Cueil mesmo, né? Que o Cueil em si, ele tem aquela forma lá de coelhozinho normal, só que ele vira aquela forma humanoide. É um avai bem parecido mesmo. Um lebre normal, ele pode ser utilizado para atravessar espaços pequenos, entre outras coisas. Ele também é perito em lutas, como o de Tuanzo, o Big Quail, ele luta muito. Ele tem uma aptidão física excepcional e pode usar desde as mais variadas técnicas. O seu golpe à assinatura é o golpe de joelho, mais um referencial ao Cueil. Quando o Big Quail, ele cria uma grande impulsão com uma de suas pernas e ataca o seu oponente com uma extrema força. O Big Quail, ele aprende uma luta só de olhá-la por um segundo, semelhante ao treinador da Marvel. Como fraquezas, a sua personalidade do ferra muito. Ele tem uma personalidade fria e insensível na maior parte das vezes, mas acaba por sempre ajudar os outros com o intuito de resolver logo o problema. Sempre se mostra indiferente à maioria dos acontecimentos, não se entusiasma quando novas coisas acontecem e sempre aceita os convites para algo na segunda chamada. E se ele aceitar? Não aceita perder e faz qualquer coisa para conseguir o que quer, inclusive quebrar as regras de algo. Também demonstra ser curioso, a curiosidade matou o gato. Gosta de vivenciar novas experiências, só que depende, né? Depende do que o cara quer aí. E o Big Quail, ele está sempre atravessando sua zona de conforto e sendo desprezo pelos seus colegas, mesmo aceitando-os com longo prazo. Os Geokelone aéreos, que é a espécie do Tartagira, são imunes à mana. Consequentemente, seus ataques podem ser ineficazes nessa espécie. Ele não controla todos os seus poderes de mana com perfeição, pois alterar a realidade pode lhe causar fortíssimas dores e até destruir a sua sanidade. É uma coisa bem parecida aí com as Anoditas. E se a gente for comparar, assim, tipo, mesmo as Anoditas sendo seres feitos de energia, e se elas treinarem bastante, elas podem aperfeiçoar bastante seus poderes de mana e tudo mais. Considerando um totalitário, o Big Quail, ele seria uma área até melhor de se usar do que as Anoditas, considerando a variedade de poderes e tudo mais. Ele é uma área bastante poderosa. Curiosidades. Como eu falei, né, os Coelho Rapotes, eles vivem no mesmo planeta que os Telecnesifers, a espécie do Telewolf, que é o planeta Nortelechnia. Os Telecnesifers até tentam caçar os Coelho Rapotes, mas falham miseravelmente com a contínua evolução deles. Eles aprenderam a arte em manhã do corre. E nem mesmo o teletransporte dos Telecnesifers são capazes de passar a velocidade dos Coelho Rapotes, né, porque eles têm aí a velocidade tão grande que ultrapassa até mesmo um teletransporte absoluto. Daí você se pergunta por que o Telewolf simplesmente não invoca um Big Quail e o come. O motivo é pelo instinto predatório da espécie e de ter a necessidade de caçar a presa. Tamo junto, galera. Continuem com o Daniel. Mas vamos entender mais isso aí, por causa que assim, o Big Quail, ele consegue ultrapassar o Telewolf muito fácil. Só que o Telewolf, ele pode pegar um Coelho Rapote que não seja o Big Quail, por causa que ambos são o ápice da espécie, né, tipo, no Omnitrix, a gente sabe, né, eles são aí o ápice da espécie. Ou seja, um Coelho Rapote que não seja o ápice da espécie, o Telewolf pode pegar sim. Agora, um Telecnesifers normal que não seja o ápice da espécie, ele não pode pegar um Coelho Rapote que não seja o ápice da espécie e o próprio Big Quail, né, porque, tipo, ele não pega nem o que não é o ápice, imagina o ápice, tá ligado? Ele não consegue pegar. Apenas o Telewolf pode pegar e é só o que não é do ápice da espécie. Agora, o Big Quail, o Telewolf, não consegue pegar. Eu espero que vocês tenham entendido aí direitinho. A Nortelecnia faz parte do sistema Enor. A espécie predominante lá são os Telecnesifers, mas, curiosamente, os Coelho Rapotes possuem Telecinese, enquanto os Telecnesifers não. A Nortelecnia é um nome que tem correlação com Telecinese. Aí você fala, ah, mas é porque os Coelho Rapotes vieram antes. Não, o nome já se chamava assim muito antes dos Coelho Rapotes pisarem no planeta. Então, possivelmente, foram os Telecnesifers que escolheram o nome da raça do planeta, ironicamente. Isso é pura ironia. As fêmeas da espécie não são lebres humanoides, e sim corujas humanoides. Diferente dos machos que possuem supervelocidade em terra, as fêmeas têm o mesmo nível, só que voando. Aí, um fato curioso aqui, né? Tipo, a Gwen 10, se ela fosse escanear um Coelho Rapote, como o Omnitrix dela está configurado para virar a fêmea da espécie, então ela não ia virar uma lebre humanoide, ela ia virar uma coruja humanoide. Por que a fêmea é uma coruja? Bom, essa temática é uma referência, claro, à série do Coelho. Tem a Coguja, né? Que era meio que o crush do Coelho, né? Eles eram mó fofinhos juntos e tudo mais. E as cenas da espécie, elas não vivem em anortelecnia. Foram extintas há muito tempo. É uma alusão ao fato do Coelho, ele não se lembrar da Coguja. Aí, por isso, a raça deles pode entrar facilmente em extinção, né? Infelizmente, porque eles não podem se reproduzir sem as fêmeas. Tem esse caso aí, infelizmente, a espécie do Big Cueil e os Coelho Raposos estão aí em extinção. Mas você deixar o seu like, as fêmeas podem ressurgir aí e fazer com que a espécie se reproduza e continue progredindo cada vez mais. Então apoia aí, viu, galera? Vamos alcançar aí os 3 mil likes e tudo mais. Ou até ultrapassar mesmo essa meta para ajudar os Coelho Raposos que eles merecem. E bem, galera, o Big Cueil, ele é um alien assim que tem uma lore original, entendeu? O criador dele deu o nome para ele de Jake Rabbit, entendeu? E a vibe dele, a lore dele é totalmente diferente dessa daí. Essa lore que eu falei aqui, tudo isso que eu falei, foi aplicada na Min, entendeu? Foi criada na Min, por causa que é diversidade de crossovers, entendeu? Então, tipo, várias coisas podem acontecer. É o Aminovese, tudo pode acontecer, entendeu? Então são vibes diferentes que acontecem lá para se adaptar, entendeu? Para ficar uma correlação maior com o Telewolf, entendeu? Para fazer as referências aí ao Coelho, tá ligado? Então se você quiser ver o Big Cueil original, vou deixar o link na descrição para você ver mais. Para o vídeo não ficar muito grande, tá ligado? Para eu falar todas as diferenças de um para o outro, tá ligado? Mas eu posso usar a lore original na Min? Não posso, né? É só criar um universo aí e tudo mais que, em vez de ser o Big Cueil, é o Jack Rabbit, entendeu? Então, é isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual dos dois você gosta mais, tipo, você gosta mais do Telewolf ou do Big Cueil, né? Comenta aí. E é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se possível seja membro. Falou e tchau! Feliz dia do Enormossauro! Tchau! Tchau! Tchau!